No vídeo de hoje, vamos ver mais jogadores e treinadores que bateram boca com jornalistas. Numa coletiva, o repórter fez uma pergunta indiscreta para o Patrick, que o respondeu com uma patada. Viralizou essa semana aquela declaração do prefeito de São João Del Rey, falando do Hulk, e também prometendo churrasco, cerveja e viagra para os jogadores do Atletico caso eles passassem. Há um receio que os jogadores do Atletico possam entrar meio duro dentro de campo? Então, eu não vi essa entrevista, desculpa, mas se eles vão entrar duro, aí já é contigo. Renato Gaúcho é outro que não leva desaforo para casa. Você não costuma trocar no intervalo, fazer alterações. O que o Cuiabano não estava te entregando no primeiro tempo? E você não teme queimar o jogador de alguma forma com essa substituição, entrando o Diogo Barbosa no intervalo? Eu sou o primeiro treinador que troca alguém no intervalo? Queimar o jogador, o que você quer dizer com isso? Você que está colocando palavras que não vão ser na minha boca. Quem está queimando o garoto? Por quê? Agora eu vou explicar porque eu tirei o garoto. Não se usa a palavra queimar o garoto, porque eu acho que você exagerou. O garoto saiu em primeiro lugar porque ele estava com o cartão amarelo. E a jogada forte do adversário era pelo lado dele. E segundo, pela inexperiência dele, não estava aproveitando os espaços que o adversário estava dando para a gente aqui na frente. Respondi a tua pergunta? Ótimo, então. Após os tristes episódios envolvendo o Vinícius Júnior no jogo contra o Valencia, na Espanha, o brasileiro se envolveu numa discussão, foi expulso e deixou o gramado mostrando o número 2 com os dedos, zoando a luta do time rival para escapar do rebaixamento à segunda divisão. Após o jogo, o atacante deu um fora daqueles no repórter. Já no basquete, teve treinador dando uma lição de vida para o jornalista. Trener, kai vertinat, kad Augusto Limão išvažiavo serijos metu? Gimė vaikas, viskas aišku, bet kaip jūs vertinat, kad jis išvažiavo po Lyko komandą? Kaip aš vertinu? Taip. Tu aš jame leidėm išvažiuoti? Bet ar normalu, kad pusvinalia išvažiuoja žaidėjas vis tiek? A tu turi vaikų. Tai kaip turėsi vaikų jaunoli suprasi? Isso é o máximo, o que a gente pode fazer. Você está gostando, que é a sua experiência. Você, você, que você é a sua vida? Pusfinales? O que você é a sua vida? Qual é? Você, 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 você... Você, 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 você... Você, você, quando você, a sua vida, você... Você, 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 você... O Luxemburgo também foi bem direto ao responder a pergunta. O Corinthians hoje fez só três mudanças, sendo que tinha ainda jogadores que podem fazer diferença. O Adson, o Pedro estavam no banco. Por que você optou por não usar cinco substituições, sendo que o time deu uma sentida ali no final do segundo tempo? Porque eu optei não usar. Muito simples. Por que eu não optei? Porque eu optei não usar. Bem simples. E tem jogador que gosta de responder na lata as opiniões dos comentaristas. Agora, Juninho, você, uma pessoa como você, cara, no jogo você falou que eu cobro o tiro de meta. Eu cobrei o tiro de meta porque o nosso goleiro não estava aguentando mais, entendeu? Então eu cobro falta porque o treinador determina. E tudo que você fala, que fala para o goleiro cair porque o Guilherme Azul estava sangrando no jogo passado, por isso ele caiu. Tá? Um abraço a todo mundo. Tá, eu, Rodrigo, Juninho. Agradeço a participação do Rodrigo. Aqui é assim o que a gente fala, ele tem direito de responder. Sou comentarista e vou analisar do jeito que eu quero. Continuo dizendo o que eu acho. Tá empolgado, liderança exagerada no time, mas é um direito dele. Gabigol é mais um que não tem papas na língua. Cabelo mal acabado por falar em fio de ovos. O que você fez, cara? Melhor ter cabelo do que não ter, né? Cara, os caras do Flamengo estão acabando com a lei aqui nessa... O que está acontecendo, Gabigol? Eu tenho cabelo, eu faço dress, jorrasco. Ele não pode fazer isso. Após se classificar na Copa do Brasil, foi a vez dele soltar o verbo para cima da imprensa. A gente sabe que tem muita gente que fala um monte de merda, desculpa, alaveado. Você falou também, né, sobre algumas coisas que saíram. Então, acho que vocês da imprensa criam umas coisas para a torcida. A torcida vem para o Maracanã com um pouco de dúvida, um pouco de mal intenção com os jogadores. Isso nunca aconteceu aqui no clube, desde a época do Diego, do Arão. No momento não tem nenhum problema de relacionamento entre vocês? Tem problema da gente com vocês, da imprensa, porque vocês falam... Entre vocês não tem? Tem da gente com vocês, da imprensa, Porque vocês criam coisas na cabeça do torcedor E aí começa a se criar um clima ruim para dentro do clube Que os verdadeiros flamenguistas não podem acreditar. Luiz Castro era o então treinador do Botafogo E recebeu uma proposta financeira bem superior para treinar o Al Nasser Time da Arábia Saudita, onde joga o CR7 Perguntado pelo repórter se ele achava correto Abandonar qualquer projeto pela parte financeira pesar mais O treinador respondeu assim Quando lhe aparecem oportunidades de trabalho O que é que você faz? Pensa nelas ou põe-as para o lado? Depende, não é? Exatamente, depende Não é? É como todos os que estão aqui nesta sala Todos, sem exceção Todos, sem exceção Nós não podemos ser hipócritas Para cima de mim, não Vocês já sabem que eu sou olho no olho Todos vocês procuram as vossas melhorias de vida Todos vocês olham para os vossos filhos A vossa maior responsabilidade nesta vida Quem são? Os vossos filhos Eles não pediram para vir Foi vocês Quem tem que cuidar deles? Vocês O que é que tem de fazer? Dar-lhe sempre as melhores condições de vida possíveis Dando-lhes o quê? Exemplo de trabalho sério, honesto e digno Foi o que fizemos sempre aqui Sério, honesto e digno Já Thiago Galhardo Se envolveu num bate-boca Com um repórter do Sport TV É... O time lutou até o final Acreditou até o final Qual é o maior alívio? Não ter perdido o jogo Ou não ter perdido a invencibilidade? Uma coisa puxa a outra, evidentemente Alívio? Vocês sempre maldosos nas perguntas Não, eu não estou sendo maldoso com você Eu vou te pedir Eu não estou sendo Eu não estou sendo Não, não Não, não Educadamente Sim, sim Por que é que você acha que eu estou sendo maldoso com você? Então a gente tem que falar sério Eu acho que o tempo inteiro disseram que era o Flamengo B Gente, não vamos menosprezar quem está do outro lado Mas quem disse? Não, a televisão incita e vem dizendo isso Então não vamos menosprezar quem está do outro lado Porque independente de quem joga É o Flamengo e o Vasco que jogaram Então mantemos a invencibilidade Mais uma vez no cara de nós Continuamos brigando pela Taça Rio E vamos seguir firme Desculpa se eu me fiz Fiz uma pergunta que você interpretou de forma errada Não É porque o tempo inteiro vem dizendo aí Flamengo B, Flamengo B Não existe Flamengo B Quando você generaliza é que não fica bom Então eu achei que tivesse ido comigo Entendi, beleza Tamo junto Obrigado O goleiro Fábio foi mais um que discutiu com o jornalista Mas quando perde Aí a minha fase não é boa O amigo aqui Já me colocou toda a culpa Que eu falhei Não, você falou que eu falhei Perguntei Fábio Você falhou no gol Você falhou no gol e mais Foi uma pergunta Você me entendeu mal Em 2013 o Diego Costa optou por defender a Espanha Ao invés de jogar na seleção brasileira Quando perguntado sobre esse episódio Filipão se irritou na coletiva Você ficou muito irritado Até falou na CBF TV E toda a sua irritação E você foi treinador da seleção de Portugal Eu fiquei irritado? É, falou lá que estava desconvocando Não, mas é Eu te pergunto Então eu te pergunto Não coloquem palavras na minha boca Porque eu já vi muita gente colocando Um monte de palavras que eu não coloquei Coloquei que estava desconvocando o atleta Que é a minha função Só Agora se eu expresso isso Rindo Ou feio É a minha imagem Aí Vocês não podem julgar a minha imagem Vocês têm que julgar as minhas palavras E eu apenas desconvoquei E lamentou a saída dele Não, desconvoquei Então tá E você foi treinador da seleção portuguesa E o Parreira foi treinador de outras seleções Qual é a diferença entre o caso dele e o caso de vocês? Não faça uma pergunta ridícula Que vai ser meio achado É uma desconexão total sobre o que tu tá perguntando Não, eu não acho ridícula Eu queria que o senhor respondesse a pergunta Eu vou te responder daqui uns 4, 5 anos novamente Por quê? Vamos lá? Ok? Que é ridícula Não, eu não acho ridícula Eu tenho que fazer A minha questão é perguntar O senhor jornalista tem que fazer pergunta Eu sei E eu tenho que responder se quiser Burici Ramalho Foi outro que deu uma patada daquelas É, você falou que o time perdeu jogando bem Mas Por conta de uma combinação de resultados Não conseguiu evitar a zona do rebaixamento Hoje o Santos Está na zona do rebaixamento Como que você vê essa colocação? Como que você vai trabalhar isso com os jogadores? É, sem os jogos que você não contou Que tá faltando, né? Então eu não conto isso aí O rapaz ele não sabe Ele tá em outro país Após a final da Copa de 98 O Zagallo foi mais um A perder a paciência com o repórter Por que entrou, Zagallo? Por que entrou? Por que entrou? Por que entrou? Por que entrou, pô? Eu tô dando um troço Se você quer detonar, pô? A entrevista não é com você, por favor A gente tá tendo que fazer uma coisa pra todo mundo Só um minuto, por favor Não pode, não pode Vocês querem sempre algo ao contrário agora, pô? Eu tô aqui explicando um troço em alto nível Por que fazer isso? Você quer baixar o nível? Tá, mas você quer baixar o nível? Para, por favor Ah, eu que tô baixando Continua que o momento é teu Você esperou até agora Você sabe por que que eu falo E eu tenho moral e personalidade pra falar Entende? E muita Vocês devem muito a mim Entendeu? Tô aqui porque eu sou homem Não sei de que caráter que você tem Eu tenho dignidade moral Pra falar isso Você eu não sei Não, deixa eu falar Não, deixa eu falar Você tem educação com os franceses que tão aqui E não para por aí No vídeo que tá passando na sua tela Você pode conferir outros bate-bocas De jogadores e treinadores com jornalistas Clica aí E assista agora Bora E aí E aí E aí E aí E aí